E aí gente, voltamos com qualidade de som bom pra vocês agora Primeiro vídeo aí gravado com alto e bom Ah, os cria chegando, os cria de Sparta Chegamos o nosso cria de Sparta Acabamos de derrotar aí a Meduseira, né? É, derrotamos a Meduseira A gente tá com a arma do Krasus aí E antes a gente cometeu um erro aqui e ficou com áudio ruim os primeiros episódios Mas agora esse tá corrigido Porque a gente botou tudo em uma track E aí ficava maior o som do jogo E aí o nosso som ficou, tipo, ficava... O som do jogo ficava escondendo, né? É E aí, caralho O que é isso? Você ouviu algo? O carro da droga chama nóia da sua f... O carro da droga chama nóia da sua f... Nossa, os bichos, mostra estranho Não, não, bota a outra arma, quero ver a nova Traz a arma Eu troco Setas Cara, burro É essa aí, mano O jogo desde 1903 Quadrado, pô, só bate no bolinho, cê é burro Caralho, é X que bate Ele só dá um... Não sei, com a azar dele tem... X! Ah, tá Caralho, o cara parece que nunca mais joga o jogo É? Faz o quê? Quase um mês? Que um mês, tio? Eu tô quebrando a quarta parede Não, mas não faz um mês, não Faz uns duas semanas, o máximo Três Ah, uma de folga dupla e uma de folga única Que eu sei Dá o poder aí pra ver se muda Nossa, tá meio da vida Como é no R1? R2 R2 de X e R2 e outra coisa Isso é qual? O X Caralho É a da medusa, pô É verdade Lembra que no final do episódio ele corta Meio que corta a cabeça da medusa? Acho que ele meio que pega o poder, entendeu? Faz o R em bolinha aí Essa espada é dourada R em bolinha, pô O cara nunca jogou o jogo Calma É o Rage Já tá com o Rage, caralho Ah, não Apertei, apertei, não foi? Pelo amor de Deus Você não sabe fazer o Rage do jogo, Luciano Como é? Não era R1? R1 em bolinha Ah, pô Meu Deus, Lucario Eu ia esquecer Caralho, você não joga o jogo que faz quanto tempo? Três meses Um, um Eu falei três Nenhum Quase um Duas semaninhas Não O cara esqueceu como é que faz tudo no jogo Essa espada é melhor que a outra Não O R1 em bolinha da outra é bem menor Não, que é a primeira espada Ah, é a mesma merda Que é a primeira Na real Eu acho que vou usar a Blade of Atenas, né? Acho que ela é bem menor Eu só quero que você faça o Rage Rage não, né? É, faz o Rage de R1 em X Pra ver se muda alguma coisa Acho que não Muita coisa E dá o shoot, né? E joga É Só quero ver o R2 de bolinha Que é o da Medusa Sem ser focado em um Ai, meu Deus O jogo tá baixo Ó Vou aumentar um pouquinho aqui, né? Não tô vendo ficar somo Aí, R2 de bolinha Ah, é tipo O bagulho lá caindo na fase Eu acho que essa magia É melhor do que a da Blade of Atenas Do show Porque Congela o cara E foda-se Agora você já pode voltar Pra Blade of Atenas Ele é muito melhor Só que ela vai Tem aquele No monte de cara Também Ela bate muito mais rápido Pronto Vai pegar o Joway Aí Passaporte Pega o baúzinho Aqui Oxi Tô atravessado Ô, meu amigo Tô perdido aqui, mano Eu tinha um inimigo ali Tá morto Parece que ela tava matando o cara Parecia do ângulo ali Que ela ia matar o bicho E vocês tão invadindo Será o local romano? Acho que esse é o local dos caras aí Dos bichos Não é romano, né? Desses bichos É Get ready to charge Get ready to charge Get ready to charge E o sotaque de grego é esse? O sotaque grego do... É a língua britânica que a gente colocou Ready É o britânico Ah, mas só ela, a gente escolhe só a voz de uma É a voz de uma inteira É que ela tem sotaque Os outros não tem o sotaque tão pesado Caraca Usa brazers to burn a vida Brazers, olha o lixo, gente Cadê o brazers aqui? Dá um chute do brazers aí É uma revolta Sete lixo Sete ruim Keep the brazers over É, cadê? O próximo nome tá mostrando Eu tô morrendo É vila Porque o Ares, mano O Ares é cuzão Kill it and kill it again Mesmo assistindo eu ri pra caralho Nessa parte de novo Nossa, vai morrer, caralho Sai, sai, sai É um fogo essa porra Pega em mim Checkpoint, finalmente Primeira Primeira Blow up Vai morrer Não vai morrer não, hein Se tem que ter qualidade, velho Obrigado Ele vai fazer as coisas e Vou pra casa dos caras Mata os que tiver na frente Esse cara é bom pra ficar arrombado, velho Ele defende muito Será que é o Tarma? Eu achei que eu tava defendendo Tá com um arco na mão My God, mano Vai pro canto, seu animal Vai pro canto, seu animal Vai, Jamilão Sai, porra, Jamilão Você que tava brisando aí de chave ou marola Vai, vai, vai Rápido Quick and speed, bra Aí Pega tudo Não dá Vai, vai, vai Vai, vai Caralho Aí, tá vindo, tá vindo Tava vindo os negócios parecem Não, não É Star Fox É barulho de Crash, mano O Cone Crash tava caindo lá do loading Verdade Primeira série clássica Quem conhece aí o Cerezeira clássico A gente vai parar por aqui Então dá um start aí pra mim Tchau, seus porra Falou Tchau, seus porra